Olá pessoal do canal Superchic com Pouco, tudo bem com vocês? O pessoal do Cidade Júlia Hoje eu vou fazer um vídeo, vou estar mostrando algumas coisas aqui da loja, tá bom? Então gente, a primeira coisa que eu vou mostrar essas Barbies, né? São Barbies originais, essas Barbies aqui estão 10 reais Tem essa aqui da Frozen, ela é original, só que ela aperta e ela canta Só que assim, como o cliente aperta muito, a bateria dela acabou, né? Então tem que pôr bateria Mas são lindas, né? Todas originais, cada Barbie tá 10 reais, né? Tem colares aqui, lindíssimo, cada colar desse tá 8 reais Ó, tem blusa, essa blusa aqui, ela tá nova, né? Essa blusa aqui, ela tá 10 reais Oi mulher! Oi pessoal, vou fazer vídeo aqui com fundo musical, porque tem dois bares aqui, ligaram a música, né? Então vai ficar assim mesmo Então gente, tá mostrando pra vocês, ó Olha, aqui tem Melissa, olha, essa Melissa Cinderela tá 10 reais Gente, tá impossível de falar, mas vou tentar Tem essa aqui também que tá em promoção por 10 reais Tem sapato Santa Lula por 10 Beira Rio por 10 reais E tem esses ursinhos, olha que coisa mais linda Esse aqui, ele nasce cistinha Esse aqui é um coelhinho Ó, agora da época de Páscoa Esse aqui tá 10 Tem ursinho de 5 reais, olha 5 reais, 5 reais Esse aqui tá 10 reais, que ele é um grande Tem esse aqui, olha, pra bebê, gente Coisa mais fofa do mundo Pra RN Esse aqui, ele tá 10 Olha, esse aqui também tá 10 Essa aqui é a original Olha, coisa mais linda Também tá 10 Aqui, ó Essa blusa aqui também, ela tá nova Olha que coisa mais linda De verão, tá? Essa aqui tá 5 Essa calça aqui é pra criança Mais ou menos 10, 12 anos Tá 5 Essa blusa aqui, ela tá nova Nova mesmo, né? Olha, coisa mais linda de amarrar Essa blusa aqui, ela tá 10 reais Tem esse Esse colete aqui, né? Colete não é um sobretudo pra você usar Por cima do vestido Ele é aberto Nem seu nome disso aqui, gente De renda Ele tá 10 Ó, tem saia indiana nova por 10 reais Ó, essa saia aqui Ela é lindíssima Ela tá 5 reais Tem muita coisa A maioria das roupas aqui Tá 5 reais, gente Tô fazendo uma promoção muito legal Porque tem muita coisa aqui Então, vou mostrar aqui pra vocês Ó, tem esses cintos aqui Eles estão novos Não estão descamando Olha a qualidade Esses cintos aqui, eles estão 5 reais cada cinto Olha, um mais lindo do que o outro Tem livros Esses livros, eles estão 3 reais Tem LP também A pessoa que é colecionador de LP Tem LP aqui também Esses LP, eles estão 3 reais LP, acho que a geração nova não conhece, né? Mas tem muita gente que gosta, né? Colecionador, né? Deixa eu ver, vou mais Aqui tem essa bolsa Ela é uma Michael Kors Ela tá perfeita Só que ela Eu acho que ela não é original, gente Essa bolsa aqui tá 15 reais Tem essa bolsa bege aqui, ó Zipper tá ótima Ela é pra bebê Ela tá Essa aqui tá 10 reais Tem essa bolsa aqui Vintage De couro Olha que linda Essa bolsa aqui Ela tá 10 reais Tem esse sapato aqui da Florela 34, 33, 34 Ele tá 10 reais Então tem muita promoção aqui, gente Aqui eu vendo coisas novas Tanto usadas como as novas Tem brinco lindíssimo Os brincos na maioria Tá 5, 6 reais, gente Brinco folheados Muita coisa Tem vestido de festa, né? Aquele ali é de dama, né? Dama que tem mais ou menos 12, 13 anos Vestidos maravilhosos, né? Esses vestidos eram tudo do É... De uma loja, né? De alugar de vestido de noiva Olha esse, gente Que coisa mais linda Esse vestido Ele tem a sereia Então, gente Quem mora aqui na região Gente, aqui é periferia Mas pode vir sem medo É um lugar muito seguro Porque tem pessoas Que tem preconceito, né? Em periferia Olha, tem essa blusa aqui, né? De moletom Ela é bem grande Acho que ela é 46, 48 Ela tá 5 reais também Tem essa camisola aqui Que ela tá maravilhosa Olha que linda, gente Quem gosta de conforto Tá semi-nova Olha, detalhes Botões em pérola Essa camisola também Ela tá 10 reais Aqui nessa arara Tem tanto blazer masculino Como feminino, gente Então tá muito barato O máximo que você vai pagar aqui É 15 reais Mas na maioria deles Estão 10 reais Mostrar pra vocês Esse Olha a qualidade Desse blazer, gente Que lindo Maravilhoso Então, assim Só que Quem é dono de brechó Como eu tô com muita mercadoria E quiser vir Pode vir aqui Que vai ter um desconto especial Tá bom? A pessoa que quiser comprar blazer Blazer masculino Olha, tem muito blazer masculino Roupa masculina Então dá pra mim fazer um preço especial Tá bom? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tem muita coisa aqui mesmo, né? Tem coisa na sacola ainda Que eu não tirei Tudo coisa boa Sem defeito Tá bom? Então que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente Em nome do Senhor Jesus Cristo E fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo